Fala galera, aqui é o Claudio do canal e trago notícias da semana desktop, aplicativos, gráficos e jogos no Linux. A Intel doou o projeto Thunderbolt 3 Livre de Royalties para USB Promoter Group e deve ser batizado como USB 4. Não confundir com o USB 3.2 que foi anunciado semana passada. Um dos conectores usados é o USB tipo C, que o kernel Linux já dá suporte desde o kernel 4.19. A comunicação é tão rápida que é possível usar em monitores, por exemplo. Inclusive a Intel não cita o Linux como um sistema suportado nesse primeiro momento. Tá bom, a gente acredita. Só que não. Ou eles estão desinformados das atualizações do kernel Linux ou, na falta de certeza, preferem não dizer nada. Temos esse problema na grande mídia também. Ninguém sabe nada do que acontece no mundo Unix-like como um todo. Lamentável. Falando de Linux, o gerenciador de pacotes YUM, já não mais usado no Fedora, mas ainda no CentOS e no Red Hat Enterprise Linux. Ainda gera discussão entre os desenvolvedores na aposentadoria do YUM, a ser substituído definitivamente pelo DNF. Alguns não gostam do nome DNF, outros estão preocupados como que o DNF trata os repositórios na pasta YUM.repos.d. outros querem até que o DNF pudesse ser renomeado para YUM, mesmo sabendo-se que o DNF é bem diferente no tratamento dos pacotes e configurações do sistema. Para o Fedora 30, que deve sair esses dias, não deve haver mudanças. Vamos ver como vai ser até o lançamento do Fedora 31, provavelmente no final do ano. O canal Serob Linux pegou a transição do YUM para o DNF, e existem até muitas dicas que ainda era usado o YUM como gerenciador. Saudade. Não costumo trazer notícias de interfaces gráficas de desktop para o canal, mas o GNOME 3.32 foi lançado e traz novas características muito interessantes. Efeito Canonical e seus usuários fez com que trabalhassem em implantar um menor consumo de memória. A maior reclamação para quem usa o Ubuntu 18.04, mas que já vem reduzindo bastante a partir do 18.10. Fedora, OpenSUSE e outros que usam o GNOME também se beneficiarão. O grupo GNOME está deixando ele até bem mais rápido, corrigiram vários bugs também. Menos uso da CPU também foi tratado. Monitores com frequências diferentes de 60hz também com o melhor suporte ao Weyland e etc. Talvez não dê tempo de chegar no Fedora 30 nem no Ubuntu 19.04. É provável que chegue em distros que sejam lançadas no meio do ano pra lá. Já viram meu vídeo instalando o Devang no Linux no VirtualBox? Deem uma olhada e testem também. Vejam como é esse fork do Debian sem o se estender. Será que vale a pena? Link na descrição. MESSA 3D versão 19.0 foi lançado, versão estável. Já está disponível em distros Holy Release. No Ubuntu deve chegar no PPA do Padoca do Paulo Dias daqui a um tempo. Nas outras distros chegará nas próximas versões. Essa nova versão traz o suporte ao FreeSync através do Drive MD GPU. E o Intel já está preparado. Só depende dos desenvolvedores agora. E o kernel tem que ser o 5.0. Já é compilado pelo MESSON e não mais pelo AutoTools. Mais rápida e moderna a compilação. Melhoria aos drives de OpenGL e Vulkan. Transform Feedback como uma nova extensão para Vulkan para ajudar o DXVK. Galio 9 melhorado para jogos convertidos do DirectX 9 para OpenGL. Reduz o uso da memória para vários jogos nativos. Resolução de vários bugs e etc. No MESSA 3D 19.1 que está em desenvolvimento, estão trabalhando bastante na funcionalidade experimental NIR, que é uma forma de computação mais moderna. Não está ativada por padrão. Inclusive, é necessário para que o jogo Civilization VI tenha uma melhor renderização gráfica com drives Open. foi ativado para ele. NIR substituirá o TGSI em breve. Conor Abbott inseriu patches de Stripping Pass para melhorar cache de shaders por NIR. E Jason Extrange inseriu patches para melhorar vetorização de entrada e saída de dados gráficos. O NIR pode ser ativado manualmente no Drive MD GPU com com comando AMD underline debug igual ao NIR. Driver Intel ou Iris. Não ouvi falar se tem algum comando que ativa. Mas agora o Drive Novial para placas NVIDIA também recebeu suporte para ativar o NIR de forma manual. É o comando NV50 underline prog e underline use e underline NIR igual a 1. Nossa. Quem tem placa NVIDIA e não usa o Drive proprietário e sim o Open, o Novial, pode testar aí e dizer para nós se tem alguma melhora gráfica, ou se é possível jogar algum jogo com OpenGL de forma decente. Para um driver tão negligenciado como ele é, já é alguma coisa. Carol Havist é o responsável. O Drive Vulkan para placas AMD, AMD, VLK, feito por desenvolvedores da própria AMD, recebeu mais uma atualização essa semana. Mais 6 extensões de Vulkan foram ativadas na versão V2019.Q1.8. Transform Feedback tá lá, para ajudar a conversão do DirectX 11 para Vulkan através do DXVK. Resolve bug de cache de shaders para Dota 2. Rise of the Tomb Raider não vai mais dar problema com sistemas que estão usando o GCC7. E The Witcher 3 por DXVK não vai travar mais depois da tela de loading. Para esse Drive infelizmente não tem versão .deb de 32 bits, então não funciona com todos os jogos por DXVK, mas funciona com a maioria. Se quiser 32 bits, tem que compilar. E já aviso que dá trabalho. É bom para testes. E o DXVK teve nova versão essa semana, 1.0.1. Correção de vários jogos. Resident Evil 2 Remake e Devil May Cry 5. Ambos usam a mesma engine da Capcom e tiveram o mesmo tratamento para melhorá-los. A opção D3D11. Relaxed Buries foi ativada por padrão para esses jogos. Problemas com placas NVIDIA e o Drive proprietário em vários jogos foram corrigidos. Erro de versão de Drive, erro de renderização e travas. Por exemplo, em World of a Craft que no Windows 10 também tem problema com NVIDIA. Pelo menos no Linux está corrigido. O DXVK não seria nada sem ele. Wine. E a versão 4.4 foi lançada na última semana. 50 correções e melhorias ao todo dessa vez. Skyrim, Fallout 3 e Fallout New Vegas davam crash depois de apertar o play. Tom Clancy's The Division fechava depois de alguns segundos de aberto. Versão do Uplay e não da Steam. Agora deve funcionar. E várias outras coisas. Você pode usar essa versão por PlayOnLinux ou pelo Lutris. A versão 3.1 da Game Engine Godot foi lançada. Open Source, livre de amarras contratuais. Baixe, instale e use. E se puder, ajude o projeto financeiramente. Essa nova versão traz o suporte ao OpenGL ES 2.0. A digitação no GDScript agora é opcional. Editor de 2D e o de 3D e criação de animação foram melhorados. Muita coisa. Mas o mais esperado por desenvolvedores que criam versões para Linux de seus jogos será a versão 4.0 do software, que promete dar suporte ao Vulkan. Vamos aguardar. Pra quem não sabe, ele está na Steam e tem suporte a Linux também, hein? Feral Interactive comemorou o lançamento da versão 1.3 da sua ferramenta para games Game Mode. Algumas mudanças bem interessantes nessa versão. Agora você pode usar o comando Game Mode Run antes do executável do jogo. Ou Game Mode Run % Command % na inicialização do jogo na Steam. Ele desabilita seu screensaver quando o jogo estiver rodando, pra não incomodar, né? Arquivo de configuração de exemplo vem com um código GameMode.ini. Você pode usá-lo colocando no local que o arquivo Leia.me indica. Nele tem comandos experimentais para overclock para placas NVIDIA e AMD. Experimentais. Eu gostei mais do novo comando. Game Mode Run. Bem melhor. Rodei uns testes sintéticos e percebi que não é, em todos os casos, que o Game Mode melhora o desempenho. É provável que ajude mais em games nativos e alguns por Steam Play. DirectX 9 não acho que deva ajudar muito. Pelo menos nesse momento. Os colaboradores com o Game Mode da Feral vocês estão vendo na tela. Alguns nomes até um tanto conhecidos. Vamos testar ele em games? Já é. Aguardem nos próximos vídeos. E o lançador da Steam versão beta teve a atualização essa semana. Ele melhorou muito o uso do Steam Link pelo aplicativo na hora de clicar na tela para escolher as opções e mexer o cursor virtualmente, por exemplo. Tá bem responsivo. Eu testei na tela do meu celular. Foi lançado também o suporte ao Steam Link Anywhere. Para resumir, é você jogar pelo celular ou tablet o jogo que é transmitido lá no seu computador. Mesmo você não estando na mesma rede. É isso mesmo. Teoricamente, isso funcionaria colocando seu celular ou tablet em uma rede com boa velocidade, mesmo fora de casa, fora da rede do seu computador, e recebendo a imagem do game. E você controlando por controle compatível com o dispositivo móvel. Não testei esse. Mas parece ser show bom. Durante a semana eu vou testar o DevOne, Debian sem se estender, rodando games. Um trechinho de alguns. Será que a ausência do se estender melhora a performance? Aguarda aí para conferir. Muito obrigado pela presença de todos. Semana que vem trago mais notícias. Um grande abraço. Valeu. Alô, RodLinux? RodLinux Bragram, Robin, Robin.